Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vou falar para vocês aqui de um erro bem comum que cometemos a ligar nossas baterias em paralelo, ao montar os bancos de baterias no nosso sistema de energia solar off grid ligando todas elas em paralelo. Mas é claro, não vou mostrar apenas esse erro, vou também trazer aqui soluções para a gente corrigir esse problema. Então já aproveita, você que está chegando aí, deixa esse like para fortalecer e vamos lá, pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Tenho aqui quatro baterias para que a gente faça essas ligações em paralelo. Cada bateria dessa tem 240Ah, 12V é claro, e essas ligações podem ser feitas a um carregador de baterias, a um controlador de carga ou até mesmo ao inversor de tensão. Então vamos lá, iniciando as ligações, para isso precisamos conectar os negativos de uma bateria para o negativo de outra bateria e para negativo de outra bateria. No caso aqui, como são quatro baterias, vamos fazer aqui, um, dois, três, quatro baterias. Então, nesse caso aqui, os negativos estão todos ligados em paralelo. O que fazemos também da mesma forma com o positivo. Então pegamos positivo da primeira bateria, conectamos ao positivo da segunda bateria, conectamos ao positivo da terceira bateria e conectamos ao positivo da quarta bateria. Então, pessoal, aqui temos uma ligação do banco de baterias em paralelo. E para finalizar essa ligação, temos que conectar aqui positivo e negativo ao carregador de baterias. Então vamos pegar aqui, nessa primeira bateria, pegar o negativo, ligar o negativo aqui do carregador de baterias, pegar o positivo e ligar ao positivo aqui do carregador de baterias. Esse banco de baterias aqui que nós temos é um banco de baterias que nós temos 960Ah e temos um banco de baterias em 12V. Isso porque na ligação de baterias em paralelo somamos o valor de corrente de cada uma das baterias, mas permanece o mesmo valor de tensão. Porém, aqui nessa ligação tem um erro, certo? Tem um grave erro. E qual é esse erro, pessoal? Então preste bem atenção. Essa conexão aqui foi feita na primeira bateria, certo? Então será que essa última bateria aqui, ela carrega com a mesma eficiência dessa primeira? Carrega com a mesma eficiência da segunda ou da terceira? Vejam só, as baterias em si, elas já têm um valor de resistência interno. E os cabos também dessa ligação também têm um valor de resistência, em termos técnicos, em termos técnicos, chamada resistividade. É uma resistência mínima, mas tem, que pode interferir nesse processo de carga e descarga das baterias. Então, pessoal, com certeza, essa bateria aqui, essa primeira, ela vai carregar com mais eficiência do que essa última bateria. Isso porque o período ali, ó, dos cabos positivo e negativo que está conectado aqui ao controlado de carga, é bem mais curto do que esses cabos que estão chegando aqui nessa última bateria. Vamos dizer que nesse cabo aqui passou uma corrente de 10 miliamperes. 10 miliamperes aqui não ia surtir a freito, seria desprezível. Agora vamos dizer que aqui passe uma corrente de 20 amperes, vamos dizer que passe uma corrente de 30 amperes, se fosse uma corrente de 50 amperes, ou até mesmo uma corrente de 100 amperes. Então, com certeza, isso sim já ia ter uma grande influência, certo? Vamos dizer aqui, pessoal, que, deixa eu apagar aqui, vamos dizer aqui que esse cabo, para chegar nessa última bateria aqui, ele tenha uma resistência de 15 mili-ohm. E vamos dizer que nesse caso aqui passasse uma corrente de 50 amperes de 50 amperes. Então, vamos lá, vamos fazer um pequeno cálculo aqui. 15 mili-ohms, para transformar em ohms, então seria 0,015 ohms, certo? Valor de resistência. E o que é a resistência, pessoal? Resistência é uma grandeza elétrica, assim como temos corrente elétrica, tensão elétrica, então temos a resistência elétrica. A resistência, ela se opõe à passagem da corrente e da tensão, então é algo que dificulta a condução de corrente. Então, quanto maior a resistência, então menos carga vai ter para aquela bateria. Então, se estivesse passando aqui nesse cabo 50 amperes, então vamos multiplicar aqui, 0,015 ohms, vezes 50 amperes, certo? Esse valor aqui, esse cálculo de resistência vezes corrente vai dar um valor de tensão. Então, teríamos um valor aqui de 0,75 volts. Então, pessoal, nessa última bateria aqui, teria uma queda de tensão, uma diferença de 0,75 volts em relação a essa primeira bateria. Então, com certeza, ao passar do tempo aqui, essa bateria vai se danificar. Então, podemos dizer, pelo que você viu aqui nesse momento, que na ligação de baterias em paralelo também, dependendo de como seja essa ligação, você também pode ter o desbalanceamento aí de baterias. Agora, pessoal, vamos falar aí da solução. Qual seria a primeira solução para corrigir esse problema? Então, vamos colocar aqui, primeira opção. Primeira opção. A ligação das baterias em paralelo aqui seria a mesma, né? Conectamos os negativos a todas as baterias e positivo também a todas as baterias, certo? Mas agora, onde é que vamos pegar aqui positivo e negativo? Vamos pegar aqui, pessoal, o negativo aqui, dessa primeira bateria, certo? E vamos pegar o positivo desta última bateria, conectada aqui ao controlador de carga. Então, agora, usamos as extremidades. E esse tipo de ligação aqui vai proporcionar aí uma ligação mais equilibrada, certo? Para que não tenha esse desbalanceamento. Então, vamos lá. Essa primeira bateria aqui, ó, ela vai receber o negativo, certo? Aqui, já vai estar aqui nesse borne. E o positivo, né? Ela vai passar por essas baterias, pela quarta bateria, pela terceira bateria e pela segunda bateria até chegar a ela. Aí você diz, e a outra lá, no final, essa quarta bateria, como é que ela está? Então, vamos lá, viu? Vai chegar aqui, ó, positivo a ela e o negativo vai vir aqui, né? Passando pela primeira, pela segunda e pela terceira bateria. Então, vejam que elas estão, né? A mesma distância, certo? O que está chegando de cabo a distância da primeira vai ser a distância da segunda, assim também como essas demais. Então, pessoal, essa é uma forma que você pode fazer aí para que você consiga ligar o seu banco de baterias em paralelo para que elas trabalhem equilibradas, para que elas trabalhem ali, carreguem com a mesma eficiência e, claro, que também isso vale para a descarga dela, né? Caso você for pegar aqui para ligar ao inversor de tensão, você faria o contrário. Por exemplo, você pegaria o positivo dessa primeira bateria e pegaria o negativo dessa última. Claro, sempre pegando esses cabos aqui, tentando deixar eles do mesmo tamanho. Isso é o mais importante. Se você trabalha com cabos ali, um maior do que o outro, então você corre esse risco que a gente viu lá no primeiro slide. E agora, vamos ver a segunda opção para corrigir esse problema. Mas antes, pessoal, de passar aqui para a segunda opção, gostaria de falar que esse vídeo tem o apoio da loja CaptaSol, que é uma loja parceira aqui do canal. E vou estar deixando para vocês agora um pequeno vídeo para que vocês conheçam aí um pouco dessa loja. A CaptaSol é uma loja virtual especializada em produtos movidos à energia solar fora da rede. Tudo que você encontrar na loja é movido pela luz solar. Todo o tipo de luminárias e iluminação, tudo para o seu acampamento, decoração solar para sua casa, jardim e festas, equipamentos para ciclismo, brinquedos educativos e segurança residencial, tudo isso movido à energia solar. Então, com certeza, você vai encontrar algo que é do seu interesse. O link da loja eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vai lá, acesse e confira. Então, vamos lá, segunda opção. A segunda opção, pessoal, é a gente utilizar barramentos, certo? Barramento aí de cobre para o positivo, barramento de cobre para o negativo e a gente pegar e fazer, por exemplo, as ligações aqui, de todos os positivos ao barramento positivo, certo? Da primeira, da segunda, da terceira e da quarta bateria. E, claro, tentando usar cabos do mesmo tamanho, certo? Isso é o mais importante. E também conectar aqui os negativos ao barramento negativo e tentando deixar do mesmo tamanho todos esses cabos, para que não tenha perda. Então, essa é a segunda opção. Claro que vai ser uma opção que vai ter um custo maior devido à quantidade de cabos que você vai utilizar e também ao barramento, mas é uma forma de compensar e corrigir o desbalanceamento no seu banco de baterias. Ainda teria também, pessoal, outra opção, certo? Voltando ali para o primeiro slide, ainda teria outra opção. Por exemplo, o que você poderia fazer com elas ligadas assim? Você poderia fazer o revezamento de baterias, certo? A cada final de mês, você, então, mudaria essas posições de lugar e também você compensaria esse desbalanceamento de uma bateria para outra. Então, você iria mantendo ali o seu banco de baterias de forma mais equalizada. Mas eu recomendo para vocês que vocês façam ou a primeira ou a segunda opção ali para que vocês estejam corrigindo esse problema. Então, pessoal, gostaria que você deixasse aí no comentário. Você já sabia disso? Ou você aprendeu aqui? Se gostaram desse vídeo, deixa esse like aí para fortalecer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita esse momento, aproveita essa oportunidade. Se inscreva aí no canal, marca a opção do sininho para que você receba sempre as notificações de quando eu postar um vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e te aguarda aqui nos próximos vídeos.